Olá, ouvintes! Começa agora mais um Tá Na Rede Celebs, o podcast do jornal O Dia Mais Bafônico da Semana. E aí, Tamires, qual é a boa? Fala, Marina! E vamos começar logo com o de sempre, as atualizações sobre a casa mais vigiada do Brasil. Bora falar de BBB? A semana tá quente e, dessa vez, nem o apresentador ficou de fora das polêmicas. Logo após a votação aberta na noite de domingo, Thiago Leifert deu a entender que Juliette só empatou com o Caio por causa do voto de Gil. Só que o apresentador esqueceu um pequeno detalhe. Na dinâmica, o mais votado puxava alguém pro paredão. O que levaria a nordestina berlinda independente de qualquer jogada que o vigoroso fizesse? Tem que pensar super rápido, hein, Thiago? A Suorze comentou. Não tinha mesmo, até porque se Gil tivesse ido em Caio, a única diferença é que a Vitube não precisaria desempatar. Caio puxaria ela de qualquer jeito. Já o Natan disse o seguinte, Thiago Leifert brincou de ser burro agora. Como que o voto do Gil colocou a Juliette no paredão se tinha contra-golpe? Esse paredão deu tanto que falar que uma ex-participante resolveu se posicionar. A Bianca Andrade, ou melhor, a ex-BBB Boca Rosa, declarou sua torcida para a Gil do Vigor permanecer no reality e disse que vai puxar mutirão com o seu G3, formado por Fly e Mari. E já teve a resposta da Mari, hein? Ela comentou. Cachorrada é com o nosso G3 mesmo. Vamos, vigorosas! Por falar em moral, Marília Mendonça está com o balde de veja pronto. Tentíssimo para passar pano para o Rodolfo. Os sertanejos são amigos na vida real. E a Rainha da Sofrência, que acompanha e comenta o BBB desde o dia zero com afinco, chegando até a fazer festinha em algumas eliminações, como a de Nego Di e Karol Conká, do nada resolveu fazer a egípcia e não se posicionar após falas polêmicas do cantor. Só fica a dúvida sobre quais são os critérios da cantora. Alguém aí consegue imaginar? O Levi Kaique disse que a Marília Mendonça tem obrigação nenhuma de se posicionar sobre o BBB. Mas é mega incoerente falar que não está acompanhando e se posicionando no paredão do Rodolfo depois de ter feito até festinha no paredão da Karol Conká. Eu me divirto vendo isso. A Arroba Alexandre disse que a Marília Mendonça até suspendeu o lançamento e fez campanha para Karol Conká sair. Mas quando o amiguinho homofóbico está no paredão, ela diz que não se posiciona, a não ser quando o problema é com ela. Não que eu fique surpreso, mas interessante. E depois que o João jogou tudo no ventilador durante o jogo da discórdia de segunda-feira, vai ficar ainda mais difícil para a Marília sair dessa em defesa do amigão. E já que o papo é uma amizade sincera, encerramos essa edição com uma nova família. Já que a Camila De Lucas declarou no reality ser filha de Thaís Araújo com Lázaro Ramos e ainda teve apoio do casal. A Thaís repostou até um vídeo da influencer e disse que ela é super bem-vinda, mas com apenas uma condição, emprestar as leices. E há gente que ressalta que está faltando um integrante. A Arroba Jubelas disse, e como o João é irmão gêmeo da Camila, chama-se João Araújo Ramos. E essa família só fica mais maravilhosa. Esse podcast teve redação de Tamires Reis e eu, Marina Aires, com edição de Letícia Carvalho. Até a próxima, Tamires. Beijos de luz.